Olá seja bem-vindo estou aqui trazendo um vídeo aqui mais rápido coisinha tô aqui desse vaso que eu fiz isso para qualquer planta fiz setor de cano e eu não filmei fazendo porque na hora eu quis fazer um jeito tradicional que eu sempre fiz que é só pegar minhas coisas e fazendo de boa sem preocupação sem precisar pegar no câmera filmando suporte porque que eu nem tinha feito nunca tinha feito algo assim eu queria testar para ver se eu vou fazer e se der certo eu pretendo fazer mais aí eu fui já nesse intuito né de fazer se ficasse bom eu ia pegar e fazer outros aí nesse outro eu ia filmar né essas outras vezes que eu vou fazer eu posso filmar tudinho certinho e tá aqui ficou legal bacana eu não vou dizer para vocês o nome certo da dessa saman bike porque eu não sei aquela ali eu também não sei mas eu sei que aquela é bem comum dá quase em todo lugar isso que eu fiz de cano também para quem quiser tá ouvindo na descrição o vídeo passado que eu fiz essa essa saman bike elas dão muito aqui na nos pés de coco que tem aqui lá nas nas laterais de onde eles cresce a folha quebra era da ainda que essa pedacinho lá é dando esses corozinho aqui ó e parece mais uma taturana né que até estranho de ver é vai correndo que nem a cobra em volta desse trem vai dando esses aqui no tendão e é não é de dar muito igual que as ali que daqui é tuxo de 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 flores né ela dá mais assim ó dá um aqui isso que é um pouco mais separado eu que juntei passei aqui nessa boquinha aqui do cano mas é da um antigo por exemplo essa aqui um pouquinho mais afastada da outra não dá tudo junto do bolo não igual que em cima a começar a ser uns aqui eu vou tentar contra o certo você aqui para baixo porque aqui em cima isso aqui vai ficar no alto né perto do teto mais ou menos então eu não quero deixar crescer muito importante poder estragar a folha essa aqui tá um pouco murcha ainda porque eu tirei as ontem fiz aqui ontem então as murchou muito pouco do tempo que eu tirei né essa daqui já tá bem pega o que é resto de do pé de coco que apoderou e caiu consegui tirar essa aqui de dentro dele tô morrendo bastante não tô colocando nada assim de de produtos as coisas simples desenvolver mais rápido tá sendo bem natural aqui coisa que acostumam ter mesmo é todo de cano fiz um estilo de de tronco né como fosse um pedacinho de tronco essa boca do cano aqui não é comprado foi o que tem as as bocas você compra né até mais fácil mas eu não tinha eu fiz uma esse canto tiver enganado é cano de 200 coloquei essas cordinhas nele aqui balanceando para ficar certinho pensei em colocar só uma que nem essa aqui não achei melhor colocar as quatro logo fiz esse detalhe primeiramente eu ia fazer só fazer ele pintar de vermelho normal mas na hora eu resolvi fazer com um estilo de cano de tronco né aí eu fiz essas bichas que cresce muito é chega mais ou menos que sim vai usar bastante igual parece cresce muito mas dá pouco tendão então é algo bonito se for para cuidar eles vão ficar melhor vai sair outro daqui para substituir essas que as nasce chega um certo tamanho já vem outro atrás igual aqui ó já vem outro enquanto essa aqui já tá maior começa a morrer que já tá ficando bonito então vai ficar direto sempre tem uma repor a outra e é só para mostrar para vocês eu pretendo fazer outro fazer mais e quando eu fizer mais eu vou filmar tudinho para ensinar vocês fazer é bem artesanal coisa fácil de fazer isso aqui também simples eu podia ter feito detalhes de cana de de tronco aqui mas eu não fiz depois que eu fui pensar nisso que essa aqui ó essa aqui é a mesma dessa ela nasce assim também só uma folhinha cresce nasce outro no mar duas e nisso vai indo então são bem pequena quando começa aí ó mas fica gigante eu vou fazer mais colocar aqui em casa por enquanto tem só essas duas ou tem outro tronco com com orquídea orquídea até essas coisas mas eu pretendo fazer mais que tem muito dessa aqui reação bem bonita de criar né de cuidar é isso aí só mostrar para vocês aqui enrolou um pouquinho falando aí mas pode achar que na próxima o filme certinho espero vocês tenham gostado e quem gosta de de planta e samambaia assim acho que vão curtir esse canto aqui né então até a próxima valeu aí